Oi, quer gravar? Estão vendo o que? Estão resolvendo o MT Vai me chamar? Vai o que eu falo Tá beleza Estou indo embora É isso aí rapaziada, encontrei uma turma no elevador Vou trabalhar Vambora Vai ficar flicando É de LED Não sei Estou com uma tosse chata Olha o bicho Estamos chegando Não vou ficar falando muito não Sou tímido Tá sujo Me recuso a lavar, só está chovendo Aqui é a pavó Aí dá para ver o reflexo A minha nave Estou pensando que ele está murcho Não está A furada não está Não está Não está ali no posto E é isso E é isso Deixa eu ver o que está aqui atrás Ah, está de boa Olha isso, rapazi É Vou colocar a câmera Nossa, não vi água ontem Eu peguei a água Então a gente vai preencher a água aqui Né? Eu ir fazendo esse valor Até dia 27 Até dia 27 a gente consegue Pagar a parcela de caldo Uma boa Não é isso? É isso mesmo Vamos tentar fazer aí pelo menos 400 reais Dá para fazer Eu vi que se eu ficar até meia noite eu consigo Vai depender do que a Uber A Uber trabalhar Porque Tem dia que pelo amor de Deus Tem dia que não chama nada Aí caso não aconteça da gente fizer 400 hoje Né? A gente compensa Trabalhando mais outro dia Não é isso? Então vou ligar aqui a viatura Vou sair de jornada Nem Bati elétrica, só liguei Tá calor pra caralho Então tá, vamos lá O objetivo é economizar combustível Mas tá calor demais Eu não sei se vai ter como Porque Eu vou ter que ligar o ar condicionado Minha voz tá fanha pra caramba Então deixa eu ligar o ar aqui Nossa, tá muito quente Eita, tá muito quente Tá muito quente mesmo Deixa eu pular o ar E é isso Aí no final do dia Eu vou Olha, eu tô suando Eu vou pegar o caderninho A gente vai anotar tudo que tem que anotar Tá aqui a caneta E a gente vai definir lá Ó, tem tanto por dia E aí durante o dia eu vou gravar mais também Contar as histórias Eu vou parar pra Descansar também, né? E... E aí se tiver algum passageiro legal Põe pra gravar Deixa a câmera aqui gravando E aí a gente vai Conversando, não é mesmo? Então bora É isso É isso Vou ligar aqui o Uber É... Tem esse aplicativo aqui Que ele conta Ele mostra tipo Quanto que eu tô fazendo por km Quanto que eu tô fazendo por hora Isso aqui que me impede De trabalhar de graça Tipo... Eu consigo saber quanto que eu tô ganhando Então aqui a gente Vai iniciar o aplicativo da Uber Simbora Tá desiniciado Hoje eu vou rodar de 99 Deixa eu ver o que que tem de bom no 99 Vamos ver aqui Eu só vou rodar Se tiver boa bonificação, né? É o Bruno paga mais Por causa do Comfort No 99, pelo amor de Deus Recompensas Recompensas Atuais Não tem 100% dos ganhos Porém Porra Ganho 10 reais a 14 corridas Pra mim isso aqui não faz muito sentido 18 a 21 40 reais E qual que é o último? Tá É... É... Esse aqui parece bom Mas eu tenho que ver Enfim, eu vou começar aqui a jornada O carro já deu uma esfriada boa E... E aí conforme for eu ligo a câmera Vou contando pra vocês Falo se tá dando certo Se não, até agora não chamou nenhuma Eu vou deixar a 99 ligada também E é isso, pessoal Daqui a pouco a gente se vê Salve rapaze Parei aqui pra... Bater o rango Comer E... É isso, agora são 2h43 Eu fiz... R$124,00 Comecei às 11h30, né? Tá na média É na média Segundo Copilot aqui Não sei se vai dar pra ver Eu preciso fazer... Eu preciso fazer... Mais R$29,00 a hora até meia-noite Tava dando R$34,00 Então baixou Então agora eu vou esticar até de noite Eu vou comer uma bananinha aqui E... Vambora Vambora que até meia-noite tem chão Mas parece que não é impossível fazer esse valor aqui Não é isso? Então... Daqui a pouco... Eu... Mendoem salve de como é que tá as coisas Esse cara aqui no MEC Melhor lugar pra estacionar Fui! Salve meus peixes! Eu tô... São 6h30 Fiz 250 conto 250 e poucos E... Segundo meus cálculos aqui Até meia-noite eu preciso fazer R$28,00 por hora Diminuiu um pouco Tava R$35,00 por hora até meia-noite Agora diminuiu Vou pegar mais uma viagem até Vila Prudente Tô indo ali até o passageiro E... Eu vou atualizando vocês Aparentemente vai dar pra fazer Tô com meio tanque, né? Usar ar-condicionado castiga Porque... De manhã não tem como, né? De manhã se você não usa ar-condicionado... Fodeu! Então essa é minha atualização das 6h30 Quando bater... Eu volto agora quando eu tiver perto ali dos 400 São 6h E aí eu vou atualizando vocês Beleza? Tamo bem próximo da meta Né? Quase... Mais da metade aí 60% E é isso Quando eu tiver ali próximo Eu dou um alô Eu dou um alô E é isso rapaz Tá trabalhando tranquilo mano Sem estresse Sempre calculando Quanto que eu tô andando, né? Então é... Se eu tenho cálculo ali de quanto que eu vou fazer Por que que eu vou me estressar? Não é mesmo? Eu vou ficar trabalhando de boa Só não pago pra trabalhar Eu faço as viagens de acordo Né? Ali acima de 2 reais do km Às vezes 1,80 Se eu estiver muito longe De uma área boa Então aos poucos a gente vai desenvolvendo ali A graninha sem pressa Porque a meta é meia noite Então... Por que pressa? Não é? E não fazendo 400 hoje A gente trabalha um pouquinho mais amanhã Pra chegar mais próximo desse valor Certo? Então é isso Vou pegar o Pax ali E... Já falo com vocês E aí senhores Estamos de volta aqui 8h20 Cabei de deixar o Pax Que eu falei que ia pegar E daí a gente tá com 346 Né? Não sei se dá pra ver ali Ali tá 317 Mas eu fiz mais 25 na 99 E... É isso Falta... 53 contas 54 Pra gente bater a meta É... É... Não são não... Não são nem 9 horas da noite Então eu acho que vai dar bom demais Não é isso? Então... Daqui a pouco eu vou direcionar pra casa Tá tudo conforme o combinado Não gastei dinheiro hoje com comida Trouxe pão e banana E... Só combustível que eu gastei demais mano Geralmente eu rodo... Quase 300km Comi o tanque hoje Eu acho que por causa do ar condicionado Ó... Vou pegar esse confort aqui E... Vambora pai Mais perto ainda também Com esse confort aqui vai faltar 40 conto E aí eu vou ver o que eu vou fazer Deixa eu ver se vai pegar pra mim É... Fui E... É isso Já volto novamente atualizando vocês Fui Alô, alô E aí rapaziada ó... Quase 8 horas da noite Eu... Fiz... 325 conto E daí o que acontece? É... Falta 100 reais Falta menos de 100 reais Acabei de pegar mais uma Falta muito menos de 60 reais Peguei uma pra Vila Mariana Tô aqui na... Na... Sapopema né... Pra de Vila Prudente E... Tô bem próximo de completar a meta Isso que... Não é nem 10 horas da noite Então... De Vila Mariana Se eu pegar mais duas de... De 10, 20 reais Eu já completo a meta Bato os 400 conto Só que... O combustível não tá de acordo né... Eu... Eu... Gastei muito combustível hoje E... É isso Vamos ver Mas de qualquer forma... Tô feliz que a gente tá bem próximo e... Tá cedo ainda né... Vai pegar a viagem pra... Pra Vila... Pra Vila Mariana Não vai... Não vai dar nem... 8 e meia Tá dando 20 minutos até lá Não vai dar nem 8 e meia Então... Pra pegar mais esse passageiro E... Atualizo vocês quando tiver... 380... Quem sabe até 400 né... Eu espero porque... 400 em a meta não é? E é isso rapaziada... Terminando... Terminando a jornada... Eu... Ligo a câmera novamente... E... Eu vou abastecer a viatura... E... Voltando pra casa a gente troca uma ideia... Demorou... Dia 1 quase concluído... Estou feliz por isso... Então... A minha programação deu certo né... Se você trabalhar com cálculos ali dá bom... Não tem muito erro... A menos que... Aconteça alguma coisa e não toque nenhuma viagem... Mas é bem difícil... Vai ser cansado hein... Trabalhar quase 10 horas... Mas vambora enfim... Era 10 horas de live e não ganhava nem um terço disso... Agora 10 horas na vida real... Fui rapaziada... Fui... Tamo junto... Até daqui a... Daqui a pouquinho... Seis e ônibus... Nove horas... Não toca nenhuma corrida... Mas solta 30 conto... Pra bater a meta... Caralho... Tô ruim da garganta hein... Caralho bicho... Deu um negócio aqui... Távamos ali ouvindo um bilidinho... São... Nove ônibus... Eita... Eu coloquei rota pra casa... E... Daqui a gente vai partir... Não é mesmo... E é isso rapaziada... Meta quase batida... 30 conto... Falta 40 minutos pra chegar em casa... O combustível vai e começa outro né... Então o que que a gente vai fazer... A gente vai caminho casa... De boinha... Na manhã... Sem pisar... E quando chegar em casa... A gente vai chegando ali... Vai tocar uma corrida mano... Porque sempre toca... Ainda mais no horário... Mila prudente... Carrão... Tá tua pé ali... Sempre toca uma corrida... Três corridinhas de 10 conto... Uma corrida de 20... Uma de 10... Cinco idas de 5... E assim vai né mesmo... Então... Rapaziada... A meta é quase batida... Esse vídeo... Eu vou postar amanhã... E ver se vocês vão estar vendo... Então hoje é segunda... Vocês vão estar vendo na terça... E assim vai... Na terça vocês vão estar vendo... Entendeu? Aí eu vou juntar... Editar... E ver o que eu posso melhorar... E a princípio é isso... Mano... Eu sinto que essa câmera... Tem um potencial fudido... E eu fico só preso dentro do carro né... Próximos vídeos... Eu vou fazer lá de fora... Os passageiros que vai dirigir... Então é isso... O cara perguntou do mapa... Que eu uso Waze... A versão... Modificada do Waze... E daí... É isso... Daí é isso... Fui... Batei na meta de todos vocês... Voltando para casa... Eu vou abastecer... Vou contar as histórias do... Porquê do Polo... E... Acho que... Tá bom né... Opa... Olha lá... Vamos ver... Vamos... Veremos... Não deu nem tempo... Mas era 12 reais ali que eu vi... É rapazinha... Olha... Nem tudo são flores... Eu... Fiz 390 e poucos... Mas eu andei muito... E a gasolina... A gasolina... Dei uma baixada... Então... São 10h20... Eu comemorei a Vitória... Falando que não era nem 9h... Mas não tocou nada... De lá para cá... E como eu estava longe de casa... Não compensa eu ficar fazendo viagem lá longe... Sendo que eu tenho que vir para cá depois... Então eu vim para cá para fazer viagem aqui... Fiz duas... Que foi o que tocou... Estou indo para casa... Vou abastecer... E... É isso... 390... Não compensa eu ir para cá agora... Eu vou gastar muito mais gasolina... Indo e voltando... Fora tempo... Então rapaziada... É isso... É... Tentando lembrar onde é que eu acesso... Lembrei... Essa foi a jornada... Já que a gente está indo para casa... A parada do polo... Fiquei de contar a parada do polo... Mas foi assim cara... Eu comecei um... Mas meio cru para falar isso né... Eu comecei um relacionamento... E tipo assim... Eu nunca tive carro... E eu precisava de um carro né... Porra... Mais do que na hora... Isso eu estava trabalhando na Kings... Depois eu vou contar para vocês... O que rolou na Kings... Enfim... Isso eu estava trabalhando na Kings né... Mas mano... Preciso de um carro... Eu estava lá no Birapuera... Fui na locadora... Falei mano... Não sei se tem de carro aí... Isso porque... Eu tinha marcado de sair... Com a garota e tal... E daí... Nessa... Nesse meio tempo... A gente ia se conhecer... E mano... E sem carro... E de Uber... Não... Eu gosto de autonomia... Entendeu... E faz tempo que eu não me relacionava também... Falei cara... Vou pegar o carro... Fui lá... Peguei o carro... Né... E... Como é que eu ia pagar o carro... Na minha cabeça... Eu ia pagar o carro com meu salário... Só que não ia dar... Não dava né... Então eu falei... Ah... Vou fazer o Uber... E os dias que eu for ver ela... Eu compenso com o Uber... Beleza né... Aí tá lá... Peguei o Polinho... Encontrei com ela... Joia... Perfeito... Tudo certo... Começamos a se envolver... Só que aí... Eu fiquei na comodidade... Né... Porque eu louquei o carro um dia... Saímos... Beleza... Aí eu falei... Hum... Sabe aquela sensação... Ela louquei o carro dois dias... Beleza... E aí... Aí você fica naquela vontade... Ah... Não quero mais andar de ônibus... Aí eu comecei a alugar o carro... Desenfreado... Tá ligado... E a locação diária... É muito cara mano... Pagava quase duzentos pau por dia mano... Então não faz sentido... Né... Deixa eu ver se isso aqui... Compensa... Porra nenhuma... E daí eu... Eu fiquei loucando o carro... Loucando o carro... Loucando o carro... Quando eu vi... Acabou o dinheiro... Né... Acabou full... Acabou full... Tipo assim... Eu recebi muita grana lá na... Eu tava recebendo o... O que... Três pau por mês... Quase... É isso... Acho que é isso... Na... Na Kings... Mas foi assim... Por um curto período de tempo né... Acho que é isso... Não lembro se é isso... Enfim... Eu recebi uma graninha boa lá... Durante uns dois meses... E mano... Eu gastei toda a grana... Alugando o carro... Pela comodidade mano... Pela comodidade... Eu me perdi... Do personagem... O que acontece? É... Eu fiquei... Andando... Andando de carro... Beleza... Joia... Lindo... Bonito... Maravilhoso... Acabou o dinheiro... Só que aí eu fui me sufocando... Porque eu tinha que trabalhar de Uber pra pagar... Só que você trabalha de Uber... Você não trabalha... Pouco tempo... Né... Pra você fazer 400 contas que vocês vão ver hoje... Você trabalha muito mano... E aí o que acontece? É... Eu fiquei preso... Né... Eu fiquei... Eu fiquei muito preso... Ao... Ao Uber... Eu me sufoquei no Uber... E isso fodeu com o relacionamento... Né... Porque assim... Tipo... Eu conseguia sair... Tudo bem... Mas... Com o mês de relacionamento... Que você tem que mandar mensagem... Tem que conversar... Cara... Eu dava uns sumiços... Porque eu tava afogadaço no Uber... Porque eu tinha que pagar o aluguel do carro... E... Eu fiquei preso mano... Tipo... Mano... Não mandava mensagem... Não respondia ninguém... Porque eu... Aí o pessoal fala assim... Ah... Responde... Entra uma viagem em outra... Mano... Não existe isso... Não existe isso... Você fazia as viagens... As viagens atrás da outra... Mano... Você não parava... Você... Tipo assim... Descia uma pessoa do carro... Entrava a pessoa no mesmo lugar... Entendeu? Então... Você não parava um minuto... Aí eu respondia de noite... Ela ficou triste e tal... Enfim... Aí foi uma merda... E até hoje... Né... Hoje que eu tô... É... Arrumando as coisas... Tanto é que eu saí da Kings... Por outros motivos... Né... Vou falar depois... Tanto é que eu saí da Kings... E... E tal... E hoje eu tô... Só com o Uber... E hoje eu tô... Me reestruturando financeiramente... Por essa cagada que eu fiz... Uma cagada... Monstruosa... Que eu tava estável e tal... Com grana... E eu... Mano... Eu gastei muita grana... Com o aluguel de carro... Tipo... Foi uma merda que eu fiz na minha vida... Né... Então... Agora... Esses últimos meses que eu vim me reestruturando... Já tô há quase oito meses no Uber... Pra você ver o tamanho da merda... Tipo... Quando a... A merda é... É feita... Ela é grande... Tipo... Passa muito rápido... Então... Pô... Há oito meses... Fazendo isso... E só agora que eu vim... Me tocar... Me ligar... Essa é mais ou menos... A pegada do... Do porquê... Eu comecei de Uber... Porquê... Que eu tô de polo... Tudo por causa de um relacionamento... Tudo por causa de um relacionamento... Eu não me arrependo... Eu me arrependo de... De... De ter deixado a comodidade me levar... Porque eu não queria mais andar de ônibus... Porque pensa... Eu trabalhava de domingo... Chegava no evento domingo lá... E... Não tem ônibus né mano... Você saia 11 horas da noite... Não tinha ônibus... Aí você... Chegava no terminal lá... Você ficava horas ó... Chegava em casa... Pra você ter ideia... De carro... Em meia hora eu tava em casa... De ônibus era uma hora e vinte... Você sabe como é que é... E aí você não vai querer fugir dessa comodidade né... Então... É senhores... Se vocês não se controlam né... Se vocês... Não controlam os seus prazeres... Já tá tocando várias corridas... Mas nenhuma vale a pena mano... É isso... Se vocês... Não controlam os seus prazeres né... Não controlam aí suas... Suas vontades... Né... Por causa de um prazer... Ó... Você toma no cu... Acabei que fugir com tudo mano... Fugir com a minha grana... Fugir com o relacionamento né... A longo prazo... Porque pensa... Oito meses nessa jogada... Agora eu to me reestruturando... Dezembro aí... É onde eu vou ter grana... Né... Por isso que eu to fazendo essa meta de pagar o carro... Tipo assim... Eu to pagando todas as minhas... Minhas contas né... Que eu atrasei... Em relação ao carro... Eu to pagando agora... E por isso que tá... Tudo tão apertado... Né... Então em breve... Mês que vem... Já tá bem mais estável... Já não tem mais nada de cartão pra pagar... Tipo... Tá uma... Uma situação favorável mês que vem... Né... E mês que vem... O pessoal tá falando que Uber... Uber poca mês que vem... Então... É só esperar pra ver... Qual que é a boa... Porque... O pessoal tá falando que Uber... Vai... Vai fluir mês que vem... Então... Então essa é a boa... Tô indo lá abastecer... Bom... Essa é a história do Polo... Se vocês quiserem eu saber... Né... Final do vídeo eu acho... E... E é mais ou menos isso que eu tenho agora... Que eu falei pra vocês hoje... Seria a história do Polo... Amanhã... Eu posso contar sobre a demissão da Kings né... Cara... Tô... Tô suos pela mesma viajinha... Se tocar uma boa... Eu vou... Entenderam? Ixi... Tô ruim ali... Tem Samu ali... Ponte e rasgo... Lá muito longe... É 10 e meia... Quero ir pra casa cedo... Porque... Hoje eu acordei 4 horas... Ó... Essa é boa hein... Rapaziada... Eu vou fazer isso aqui... Pra completar os 400... Tem que voltar né... Fazer o retorno ali na frente... Smart Fit... Nem viu o nome do passageiro... Então pessoal... É mais ou menos isso... É... A gente vai conversando enquanto eu for pegar o pacto... Não tem problema acho... Tem porque não vai fazer o retorno aqui... Ei... Sai busão... É... O que mais que eu tenho pra falar... Então amanhã pode ser a parada da Kings né... É... O Russo... Por que que você saiu da Kings? Tem todo motivo... Ou não... Calculado... O Russo... Por que que você saiu da Kings? Amanhã a gente pode trocar essa ideia... É... É... Eu tive que pagar o servidor... Mano... Pra vocês verem como eu tô se enganando... Não tô conseguindo pagar o servidor... Não paguei nem na internet esse mês mano... Mas mês que vem... Na mês que vem eu recebo o seguro... Né... Esse carro aqui foi um... Investimento que eu fiz... Ele é alugado... Mas... Ele tá começando a dar grana agora... Depois de eu pagar todas as minhas contas... Mês que vem já não tem cartão... Já não tem mais nada pra eu pagar mês que vem... Então vai dar um fôlego... E eu pretendo mandar ele embora mês que vem mesmo... É... Eu tô vendo ele pegar um carro pra mim... Então tá quase... Tá quase... Falta pouco... Então rapaziada... É basicamente isso... Tá... Amanhã a gente troca mais ideia... O pessoal lá do grupo lá... Me apoiou... Eu consegui pagar o server... Eu vou manter o server... A parada do... Do... Do pico lá que agora é... É... Don's Game Housing... O nome... Tá... A gente ainda não explanou mas... A gente já criou o nome... Né... O nome do lugar... E vai ter o nome do... Que né... O dos Antiforias vai ter um outro nome... Se não me engano é Turma do Racha... Ou algo parecido com isso... A gente não decidiu ainda... E... Eita... O que aconteceu ali? E é isso senhores... Vamos esperar pra ver... Tô tentando entender o que que eles estão fazendo ali... Porque ultimamente eu não sei vocês... Mas... Quem anda de carro... Estão... Estão cavucando um buraco no chão... Deixando lá... Tô sem... Sem... Sem base nenhuma... Por que disso? Não é mesmo? Então... Manteigada... É isso... Eu vou... Vou me embora... Muito obrigado pra quem assistiu... Tamo junto... Bora pegar o último passageiro ali... Bater os 400... Que agora vai bater os 400... E... Tchau... Fui...